Prepare-se, não podemos perder mais tempo. É necessário levar a sério as advertências maternas de Nossa Senhora e preparar-se. Confira neste vídeo que é dividido em duas partes, começando com a espiritual, depois a que está ligada à sustentabilidade. Durante as principais aparições de Maria Santíssima no mundo, notamos claramente que nas suas mensagens e profecias sempre transparece uma amorosa preocupação pelos seus filhos e filhas. A urgência dos seus chamamentos à conversão estão realmente tornando-se uma realidade visível e previsível. Quando ela disse que o tempo está se esgotando, a Virgem não se refere ao fim do mundo, mas um período que já iniciou seus vários processos de fases. Já foi dito, mas é preciso sempre repetir, que este período designado de final dos tempos, Nossa Senhora explicou que não será o final de todos os tempos. Pois bem, aqui então, duas explicações introdutórias básicas. Primeira, por que repetir que o final dos tempos não será o final da existência humana? Porque a Virgem explicou que parecerá que estará chegando o fim do mundo. Algumas cenas factíveis confundirão os desinformados. Nossa Senhora sempre reafirma que se trata de um período que é composto de fases, as mais dolorosas e difíceis de toda a história da humanidade e até da Igreja. Segundo, porque de acordo com as visões místicas das videntes, de Garabandal, por exemplo, traduzindo em outras palavras, mas espiritualmente didáticas, o caos mundial chegará a níveis apocalípticos jamais imaginados. Por isso, os chamados para uma conversão urgente e atuais, em Medjugorje, por exemplo, que ainda continuam para três videntes, precisam ser cada vez mais colocados em prática e vivê-los verdadeiramente. Sem mais desculpas, pegue o Santo Terço e reze o Rosário diariamente. Procure colocar Deus e seus mandamentos em primeiro lugar na sua vida e da sua família. E seja um núcleo ativo também no que se refere a difundir estas mensagens e advertências proféticas, maternas de Maria Santíssima. Ou você acha que depois de tantas aparições de Nossa Senhora, tantos sinais em várias partes do mundo, sintetizando algumas, La Salette e Lourdes na França, Fátima em Portugal, Garabandal na Espanha, Akita no Japão, e Medjugorje na atual Bósnia e Sergovínia, são todas em vão? Bom, quero dizer que Nossa Senhora é Nossa Mãe Santíssima e deseja que começamos, logicamente, que sem medos e desesperos, mas com uma fé determinada, a viver as suas mensagens. Amor a Jesus vivo no Santíssimo Sacramento. Mesmo isto, no momento atual, podendo parecer muito dificultoso em alguns lugares, em respeito aos protocolos sanitários, mas faça adoração e comunhão espiritual, use a internet e, na medida do possível, esforce-se para conseguir um sacerdote e faça uma boa e completa confissão. Igualmente, onde estiver tendo Santa Missa, alimente-se do verdadeiro alimento que te dará forças para prosseguir. Retorne à vivência da fé em família. Não se importe com os pré-julgamentos dos outros. Somente Deus sabe todas as coisas. Ele é o uniciente e retribuirá teus esforços que somente Ele vê. Mesmo com o clima que vivemos de insegurança em diversos setores das sociedades e governos, cultive a esperança e reze nas intenções de Nossa Senhora. Ela, como mãe, certamente não esquecerá das suas. Leia um trecho das Sagradas Escrituras e coloque em prática. Também estude o catecismo em família e ensine os filhos e netos, conforme salientou numa das suas inesquecíveis e atemporais mensagens em Lajá do Paca, Erechim, aqui no Brasil. Abordando sobre o nosso país, lembre-se que também em Simbres, a Virgem pediu uma fé católica autêntica, sem ideologias contrárias aos valores tradicionais. E sobre a penitência, Nossa Senhora ainda insiste no jejum às quartas e sextas-feiras a pão e água. Caso não consiga, por algum impedimento, ofereça o jejum de algo de acordo com as suas condições. Por exemplo, nesses dois dias, não colocando açúcar no café ou sal na comida. Mas faça a penitência, prepare-se com ela. O pequeno sofrimento oferecido com amor é muito para Deus, porque também te fortificará nas batalhas diárias contra as forças do nosso obscuro inimigo. Deus é luz e vida, então viva os pedidos da mãe, que foi enviada por Jesus e tenha seus passos de cada dia iluminados por essa luz divina. Agora, nesta segunda parte do vídeo, destaco o que disse o vidente Ivan Dragicevich em Medjugorje, que a visão deste mundo será transformada durante este doloroso tempo de purificação, que o mundo sofrerá mudanças físicas. E aqui são, certamente, ele se refere às profecias punitivas e às catástrofes naturais induzidas, como, por exemplo, as placas tectônicas e a energia represada no interior da Terra, que sofrerão alterações. Partes dos continentes poderão ter mudanças. As inversões das polaridades da Terra encaixam com tudo o que disse a Virgem, a respeito desta parte da escatologia neste tempo que entramos. E sobre este tema em particular, respeito quem pensa o contrário, mas sem alarmismos, desejo enfatizar que as alterações serão fortíssimas. Não estou também afirmando que tais eventos X e Y fazem parte dos segredos proféticos de Medjugorje. Ninguém pode afirmar uma coisa dessas. São apenas conjecturas advindas dos estudos das palavras proféticas de Nossa Senhora. E ligando as mesmas com as realidades científicas e fatos que estão começando a surgir com maior evidência. Mas abordarei sobre essas profecias mais específicas em lives. Particularmente, me sinto no dever apostólico de expor meus estudos e ainda farei cada vez mais objetivamente, pois é um cronograma extenso e precisamos seguir uma linha coerente dentro da cronologia profética. Também nesta segunda parte do vídeo, não negligenciar a realidade, viver numa bolha alienado e descrente. Ou achando que a providência divina fará tudo, sem você rezar e nem se movimentar no sentido de preparar-se, também estruturalmente. Deus não ajuda o preguiçoso e o omisso, como bem explica o reverendíssimo padre Vander de Jesus Maia. Pois bem, ainda procurando ser didático, estas mudanças preditas nas profecias marianas já iniciaram e entraram num processo de aceleramento. O modo de vida progressivamente irá mudar e isto está relacionado diretamente com a economia e a vida em sociedade. Já foi publicado na mídia que o Fórum em Davos, em janeiro de 2021, vai propor um grande reinício. Recentemente, o anúncio já foi feito pelo Príncipe de Gales e o presidente do Fórum, em Genebra, durante uma reunião virtual. A vida de agora em diante será cada vez mais virtual, assim como foi esta citada reunião de lideranças mundiais sobre o Fórum Mundial. Isto é, a internet e a vida online incluem os trabalhos e as várias tarefas comunitárias. E na minha ótica, o que se refere à autossustentabilidade, precisa entrar nesta lista de preparação. E, igualmente, não se pode perder mais tempo. Aproveite este semestre de 2020 para iniciar seus projetos caseiros de autossustentabilidade, com calma e organizadamente. E entre, em 2021, com esta mesma perspectiva organizacional, que são as duas partes citadas. A espiritual, em primeiro lugar, com a vivência das mensagens, que nos orienta a virgem, e a estrutural, que são os projetos pessoais de sobrevivência, que também, sem alarmismos, cada um pode implementar e começar a fazer alguns projetos básicos. Observação. Trarei aqui no canal um especialista em sobrevivencialismo. Mas, independentemente disto, você pode usar a internet e já começar a pesquisar sobre o tema. O que é possível fazer? Por favor, pode não parecer necessário, agora, para os menos atentos. Mas eu digo, leve a sério. Prepare-se. Repito, espiritualmente e estruturalmente. De preferência, também sempre repetirei. Se você puder, procure se mudar para um pouco mais longe das grandes cidades. Mas, ao contrário de algumas opiniões que respeito, não tão distante ao ponto de perder o sinal telefônico e de internet. Porque é preciso lembrar que algumas importantes profecias marianas terão anúncio prévio. E a própria necessidade de estar acompanhando os eventos, principalmente quando começarem a atingir grandes proporções que terão impacto mundial e também a própria comunicação entre as comunidades. Assim nos previniu a Santíssima Virgem. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.